Esse carro aí foi esse. Rapaz, o cara aqui, o meu gravador, ele foi, eu fui lá o meu cabrão. Aí eu não consegui falar com ele, porque ele disse a flor de garante de me gravar. Aí ele veio, ele falou, ele falou, ele falou, ele falou, ele falou, ele falou, eu não quis nem nada, eu fiz um papo, um papo. Aí ele ligou pra mim um sábado, mas eu não consegui falar com ele antes de eu tirar até a matéria. Aí eu fiz lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá e vou lá. Pronto, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá e vou lá e vou lá. Quando você chegar lá vai errado, eu quero que eu tenha que fazer daqui. Então eu fiz lá, aí eu vou lá e vou lá e vou lá e vou lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tem um pulo. A gente tem uma barada. A gente tem uma barada que está carregada, perduda. Pode ser. A gente tem um pulo.